E ficámos neste apartamento como estamos a ver, há temos a Lucília, estamos a ver este apartamento, temos aqui o estacionamento, e o carro ali daquele lado, mandamos logo as malas por aqui, foi mais rápido, ainda perdemos tempo, as camisas são boas, eu peguei lá a chave agora, oi, é só bom, é para eu achar-vos, até já, vamos à volta do outro lado, vamos apanhá-los agora daquele lado lá, vamos aqui à avenida principal, temos aqui a análise clínica deste lado, aqui o alojamento, Fátima Longe Guest House, parque privativo, e ali é logo a rotunda dos pastorinhos, estão a ver os pastorinhos daquele lado, fica aqui bem situada, muito bem situada, ainda com o pequeno almoço e tudo incluído, não está nada mal, eu vim a fechir agora, a porta está fechada, tenho que abrir a porta, vamos lá, vamos lá para o próximo, chegamos aqui ao nosso Fátima Longe, e a Lucília já vai para a casa de banho, olha o que é que temos aqui, agora, é bom, vamos buscar cada uma na sua caminha, parece os três ursinhos, olha temos a vista, voltamos aqui ao apartamento, temos a vista, temos ali o nosso carro, e pronto, o preço aí está no ecrã, vamos lá ligar aqui a luz, a luz liga ali, ok, e a luz de cima também, vamos ligar, e temos as três caminhas, e temos aqui mais, comando o ar-condicionado, televisão não temos, também não precisamos de fertilizar nenhuma, não é? uma sala e uma sala, temos aqui, temos aqui, aqui o man, aqui das fumagens, aqui o grande, o grande almas, e a casa de banho ali daquele lado, aqui temos o wi-fi, não interessa para vocês verem, a planta de segurança, quando é que estamos no restinho, a casa de banho é para ali, vamos lá ver aqui mais, vou fazer o teste da cama, para ver como é que são as camas, vamos lá ver, ora temos aqui a casa de banho, deixa lá, isto está confortável, a Lucília vai fazer o teste da cama, vai lá, ela vai ficar ali, ah, boa, é bom, é bom, é bom, se lhe gostou, e o Kevin, só se queixou da almofada, que essa é um bocadinho mole, mas pronto, não tens aqui uns mantazinhos para abrir a coisa, casa de banho, sanita, lavar a mão, para tomar banho, o man, o cute dude, e depois um bocadinho do pai, temos aqui, e é assim que é o alojamento, é o que é, é boa, a sala, e é doente é o alojamento, é, é a alojamento, é a alojamento, nós vamos Go Bertz paid a pub, como é que era que o resultado está saindo, é o alojamento, o alojamento, ok, para cá depois do nosso gelo, vão tubificar os palmos de água, Para cá, é sujo. Obrigado. Vira-me a sujeitante. Já samos três. Estende-me, como é que é isso? Estende-me, como é que é isso? Estende-me, como é que é isso? Estende-me, um treze de cada vez. Tem muita gente. Sim, 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 já tenho cheio. Um treze de outubro já está cheio. É quando vem a fazer mais as coisas a Fátima. Dia de treze foi quando a Nossa Senhora apareceu. É quando as pessoas vão pagar as promessas. É quando vim ver o Papa foi no dia treze. E aí Tchau. 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 Tchau, Lucília. O que é que achou aqui do alojamento? A cama é boa. Não gostei foi dormir sozinha. Não? Não. E eu caí da cama. Era? Não tinha uma para. Quedas. Tchau. Tchau, Kevin. Que tal? Está bom. Está bom? Não deixaste de dormir muito, mas pronto. Deixo de dormir muito? Estou dormindo. O que era necessário. Está bem. Um bocadinho com dor de costas, mas pronto. Mas é o que é. Um bocadinho mole. Mas se eu gosto, gostas, não escuto. Tchau. 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 Tchau.